Nós vamos continuar em Itabaiana, olha aqui as imagens, bota aqui no telão as imagens O povo tá sofrendo, meu Deus do céu, o povo quer segurança, coronel A senhora vai passando na rua e ela reage, olha aí, ó O bandido chega de bicicleta, o cara de pau, safado, chega de bicicleta e ela vai reagir Ela vai reagir, ó, e consegue escapulir, um perigo, né, coronel? Dia 12, olha lá, 9h50 da noite, 9h50 da noite em Itabaiana Graças a Deus também não aconteceu nada com ela, esse salafrário aí tava de bicicleta e foi embora Sempre lembrar, né, Cláudio, a reação não é a questão, após anunciado o assalto, não tem mais o que fazer A reação é uma questão de disposição muito grande, porque se ele tivesse com uma faca ou mesmo com uma arma Ele teria talvez tirado a vida dessa senhora